Olá, turma, tudo bem? Ainda dando um comentamento sobre simulação multicarpo, lincei-signo pelo método D-MIC, veremos hoje um modelamento pela função de densidade de probabilidade triangular. Nós temos aqui as mesmas variáveis, tempo de moldagem, tempo de ciclo, e depois a pressão de molde. O que nós faremos agora é modelar, usando uma FGVA, como função geradora de variáveis aleatórias, pelo método transformado em inversa. Nós temos aqui como é a função de densidade de probabilidade triangular, o A é o mínimo, o B é a moda e o C é um máximo. Então, dado o valor de X, nós calculamos a probabilidade. Já a transformada em inversa, dado a probabilidade, nesses intervalos, eu quero pincelar valores nessa escritura de V. Então, o primeiro passo tem esse R, pessoal. Esse R é o valor random, aleatório. Já coloquei aqui, ó. Igual aleatório. Já está escrito. E ele sempre, a gente vai sempre gravar ali, vai dar certo, né? Pode dar, como a gente falou, uma função condicional, pode dar um erro de lógica, se você trabalhar com base aleatórias. Vamos fazer a primeira parte aqui, ó. Se esse aleatório F4 for maior ou igual a zero, ou se esse aleatório F4 for menor ou igual a zero, isso menor ou igual a zero. Essa continha aqui, ó. B menos A. B menos A. B menos A. B menos A. Dividido por C. B menos A. B. 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 Com o tempo. O valor A. Mais. Caiz quadrada de P. O random, novamente, F4. Vezes. O B menos A. e vezes vamos lá os, talvez sempre parênteses o C menos A e vamos fechar agora até ficar negativo professor, como é que eu sei que o F está certo? se você colocar o meio aqui tem que aparecer a moda qualquer valor acima de meio tem que aparecer qualquer valor acima de meio tem que aparecer falso porque tem essa parte aqui para pegar os valores acima dessa lógica e menor do que foi igual a 1 beleza, pessoal? então vamos lá vamos tirar esse parênteses C vou fazer o de baixo se esse random F4 for menor ou igual a 1 se esse random F4 for maior é só maior olha só maior do que, professor? B o B menos A dividido por C dividido por C menos A agora eu farei a lógica vai ser o que? C menos raiz quadrada 1 menos o random daqui F4 vezes C menos B e vezes C menos A agora é só fechar a quantidade de parênteses bom, viu? se eu colocar 0 parecido com A se eu colocar 1 o máximo e meio quando está simétrico digamos o valor da moda e arrastando aqui tá bom pegaremos aqui acho que é 138 não é? 18 da 12 cento e 42 bom quando está simétrico se for meio a moda isso é um indício que vocês acabaram de fazer está correto beleza, pessoal? então aqui é como que se modela aquela função de densidade de probabilidade triangular e agora eu vou calcular o CT o CPK que você já conhece bom, turma vou disponibilizar com vocês essa planilha uma vez que o resto é idêntico a todas as antiguras então eu já antecipei até fiz aqui mais comandos colocando-me no máximo tudo dentro do DBA para justamente ganhar tempo para ela não ficar tão longa e o foco aqui é o modelamento pela função triangular e você pode ver que o Y ele tem um comportamento muito parecido com a triangular mas a média da simulação nós temos aqui uma amostragem massiva vai ficar muito próximo da média quando se for utilizada os valores normais aqui para cada variável regressora ou variável de entrada bileto até a nossa próxima e a próxima